Varinha e verga Rapaz pegou longe Tilaponenses Tamanho do tilápia Pegou cair dentro da água Cuidado pra não arrebentar a linha viu Ó Val Ele é muito relaxado Ele derruba tudo Se ele pescasse igual o pesqueiro aqui Nossa que tamanho A varinha Oi Ó O que você quer fazer Não sei não Não pega na linha se não arrebenta Solta a vara Aê tio É a mãe de lá Peraí peraí Vou dar um trocão Tocão Rapaz Você é um especialista Vamos no sol tirar foto